O secretário estadual de turismo solicitou que a Alerje aprove mais investimentos para o setor no orçamento de 2020. O tema foi debatido durante a audiência da Comissão de Orçamento, que deu parecer favorável à lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Por estar sob regime de recuperação fiscal, o secretário vê no turismo um grande potencial para a arrecadação de novas receitas para o Estado. Ele solicitou mais recursos para a promoção do turismo fluminense nos demais estados do país e no exterior. O turismo, como diz o governador, será o nosso novo petróleo. E não há turismo sem promoção turística. Então é necessário classificar melhor essa natureza de despesa em promoção turística na própria LDO e na lei orçamentária. É uma específica regra que a gente necessita ter como uma determinante clara no orçamento. Promoção em turismo é investimento. Isso é muito importante. Então foi muito bom o debate. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim, concordou com o pedido do secretário para que o turismo receba um tratamento diferenciado e possa receber mais investimentos. O principal ponto dessa comissão hoje, da discussão, foi no sentido de que devemos elevar ao patamar de investimento todos os custos relacionados, as despesas relacionadas à promoção do Rio de Janeiro, seja para o turismo interno como para o turismo externo. A realização de feiras e também o investimento em promoção, em publicidade do governo do estado, para que possamos atrair os turistas para o Rio de Janeiro. Também participaram do encontro o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Os representantes falaram dos problemas estruturais e da necessidade de novos investimentos. Após a reunião, os parlamentares se reuniram novamente para votarem o parecer à lei de diretrizes orçamentárias referente ao exercício de 2020. Aprovado por unanimidade, a matéria agora fica aberta para o recebimento de emendas, antes de seguir para a votação em plenário. Na realidade, a lei de diretrizes orçamentárias e o Poder Executivo nos trouxe uma lei bastante enxuta e também ela veio com todas as características técnicas muito bem embasadas e fundamentadas, o que levaram, como foi visto aqui, à aprovação por unanimidade. Eu ressaltaria como uma grande diferença, primeiro o embasamento técnico apresentado, não só aqui presencialmente na comissão, mas também com um caderno, com um adendo, com toda a explicação de tudo que está apontado ali, todas as metas. E, sem dúvida nenhuma, é um grande passo para o reequilíbrio, para a reedificação financeira tão necessária para o estado do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo apresentou voto favorável, mas fez ressalvas a projeto no que diz respeito à previsão de aumento da dívida, incentivos fiscais, transferências da lei Candir ao plano de demissões voluntárias e previsão de restos a pagar de exercícios anteriores. Procurei chamar atenção para diversos pontos, que apesar do esforço do governo, a gente precisa também clarear esses pontos. E o mais importante é uma equação para diminuir o pagamento do serviço da dívida, ou prorrogando o prazo de pagamento, ou diminuindo o juro, ou, 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 porque se ao terminar o regime de recuperação fiscal, a gente for pagar 19 bilhões de serviços da dívida, o estado faliu.